Bom dia, galera! Hoje estamos aqui para falar do Dell Optiplex 3020. Esse pequeno computador aí, de tão fino, você não sabe, nem aparenta que ele é um computador. Então a gente vai desmontar ele e mostrar por dentro as peças. Ele tem um parafuso que fica aqui, você vai desenroscar ele, empurrar para frente e suspender. Se vocês repararem, eles fizeram praticamente uma poderosa ventoinha igual dos notebooks da Apple. Basta apenas desencaixar aqui. Aonde, logo abaixo, você vai encontrar um hardware muito bem feito, um desipador de cabo aqui bem grande. Aqui, esse Optiplex, ele vem com 4GB de memória RAM. Memória RAM chamada Smart. Para quem não conhece, é uma das melhores memórias que isso tem. Aqui, eu tenho um slot para uma mais expansão de uma memória dessa Smart. Aqui, são, no caso, o meu HD. Onde eu posso fazer a retirada dele também. Entendeu? E se você ver, as peças são todas muito pequenas e um hardware muito bem trabalhado. As portas USB frontais ficam na frente, aqui, e aqui atrás também. Então, esse é o Optiplex 3020 por dentro do seu hardware. Espero que tenha gostado.